Na panela vocês vão colocar de 4 a 5 batatas de média a grande para cozinhar Coloca uma pitadinha de sardinha A nossa torta de hoje vai ser de sardinha Essa aqui é com molho de tomate Eu vou usar essas duas latinhas aqui E aproveitando, gente, para falar sobre isso Os enlatados nessa crise que nós estamos vivendo de coronavírus Quando vocês forem comprar no mercado Vocês, quando chegarem em casa, vocês não guardem direto não Vocês ou lavam a latinha com água e sabão Ou passam água e álcool em gel nas latinhas Para poder guardar aí na prateleira de vocês, no armário de vocês Então, vocês vão abrir a sardinha no meio Aqui no meio da sardinha tem a espinhazinha Vocês vão retirar a espinha da sardinha Coloquei aqui, tá vendo? E aí com o garfinho, vocês vão amassar Vai amassar toda a sardinha junto com a massa de tomate Depois de toda a amassadinha, ela vai ficar assim Nessa Liguei o flash para poder ficar melhor Vai ficar assim Aqui já é a batata Cozida e passada no espremidor Vocês vão acrescentar duas colheres de manteiga Um pouquinho de leite Vai fazer um purê que misturou a manteiga e o leite Que ficou mais ou menos assim Um purêzinho, grossinho ainda Vocês vão acrescentar uma caixinha de creme de leite Com tudo, com soro Depois que coloca o creme de leite, fica assim Tá vendo? Dessa cor aí E aí eu vou separar Eu vou separar um pouco da massa Vou botar o recheio em cima E o restante da massa por cima Depois que coloca a sardinha Vai colocar o restante da massa por cima Da massa não, da batata Do purê de batata Então, gente Acabei de colocar aqui o restante Do purê de batata por cima Vou acrescentar umas fatiazinhas de queijo prato Porque eu não tenho mussarela Vou usar o queijo prato mesmo Aquele é mais por cima Vou levar ao forno 180 graus o forno Só até derreter o queijo Porque já é tudo pré-cozido Então é só mesmo para derreter Então, gente Acabei de tirar do forno O queijo prato Ele fica um pouquinho assim Douradinho em cima Ele não derrete totalmente igual a mussarela Então ele fica assim Um pouquinho mais durinho Se encostar a mão aqui Vocês vão ver que está tipo crocante Não está totalmente derretido O ideal é fazer com a mussarela Mas como eu não tinha Eu usei o queijo prato Aí ficou assim Bem douradinho Já é todo preparado Pré-pronto Então foi só para derreter o queijo Porém, esse queijo prato Ele não derrete igual a mussarela Mas é isso aí Se vocês gostaram dessa receitinha aí Deixa o like Se inscreve aí no canal Se não for inscrito E compartilha os vídeos com seus amigos E me segue lá no Instagram Que é Arroba Fabrícia Underline Cocker Lá eu mostro tudinho Para vocês em tempo real Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau